Vamos observar aqui os números da Anima Holding, referentes a 31.03.2024, 1T24. Começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita subiu 3,8% de 954.422 para 990.715. Um ganho de 36.292. Resultado bruto subiu 6,4%, resultado operacional 56,6% a mais. E o prejuízo aqui do 1T23 de menos 77.210 virou um lucro de 64.536, variação de 141.746. Margem bruta subiu 1,63 pontos percentuais de 66,38% para 68,02%. Margem operacional mais 8,38 pp. E a margem líquida variação de 14,6 pp. Passou de menos 8,09% para 6,51%. E tem alguns progressos aqui, né? Lucro e ganho de receita aqui também. Vamos ver a alavancagem, alguns detalhes da DRE resumida. Do 4T23 para 1T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 9,4% de 905.686 para 990.715. Um ganho de 85 mil. Resultado bruto subiu 34,3%, resultado operacional 163,8% a mais. E o prejuízo aqui do 4T23 de menos 120.374 virou um lucro de 64.536, variação de 184.910. Margem bruta subiu 12,63 pp. Margem operacional 14,54 pp a mais. E a margem líquida passou de menos 13,29% para 6,51%. Variação de 19,81 pontos percentuais. Aqui também com o T24 melhor, alguns progressos. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida de um T23 para um T24. A receita subiu 13,8% e os custos reduziram 1,2%. Muito bom aí. Redução de custos, aumento de receita. Com isso, o resultado bruto subiu 6,4%. Adicionando despesas, receitas operacionais. Redução de 10,2%. Muito bom aí também. Redução de despesas aqui, saldo negativo de despesas. Fechou com um lucro, resultado operacional. 56,6% maior de 157.213 para 246.164, um ganho de 88.950. Resultado financeiro líquido em despesas financeiras melhoraram também. Reduziram 26,1% de menos 201.990 para menos 149.196. Uma redução nas despesas financeiras de 52.794. Com isso daí, fechou aqui. Resultado antes dos tributos sobre o lucro. Prejuízo aqui no T23, menos 44.776 para um resultado positivo de 96.968. variação de 141.744. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com prejuízo de menos 41.348 para um lucro de 97.526. E atribuído aos sócios, prejuízo de menos 77.210 para um lucro de 64.536. Então, alguns progressos aí, né? Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, 16 centavos. Receita últimos 12 meses, 3.769.000. Com prejuízo últimos 12 meses de menos 187.884. Margem aqui negativa em função dos prejuízos. Prejuízo por ação últimos 12 meses, 47 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3 reais e 8 centavos. Com pele negativa aqui, hein? Menos 6,62 em função dos prejuízos. PSR tá bom aqui, 0,33. Valor da ação em relação às receitas aí. Tá ok, porém tem que trazer o lucro aí, né? E observar também a questão da alavancagem. PVP 0,51. A ação está com desconto de 49,3%. Estamos pagando 3,08 reais por uma ação que vale 6,07 reais de acordo com o valor patrimonial por ação. Porém, olha nos resultados, né? E no PL aqui também. Eu acho muito importante o PL. Um PL mais interessante aí estaria positivo. Abaixo de 10 aí, próximo de 5, hein? Então, tem muito chão pela frente aí, né? Na recuperação. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui, ó. Menos 7,7% e também em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido do 4T23 para 1T24. Variação positiva 48,411. Capital social realizado. Número de ações aqui não teve alteração. Valor de mercado 1,243.000. Com dividendos 0% nos últimos 12 meses. A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$3.962.000. Com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$613.853. Está em 6,5 vezes aqui. Está um pouco elevada essa alavancagem, na minha opinião. Pelo patrimônio líquido está em 161,6%. Considerando o dívida líquida de R$3.962.000. Com o patrimônio líquido de R$2.452.000. Então, olha a alavancagem aí, né? Tivemos aqui uma melhora do resultado financeiro líquido aqui. Menos negativo, porém ainda bem negativo, né? Consumindo bastante aí do resultado operacional. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Em 2012, elas começaram em 2024, valendo R$4,32.000. Com base na cotação R$3.08.000. Uma queda de R$1.24.000 ou menos 28,7%. Aí, caindo bem mais que o Ibovespa agora em 2024. Um ano antes valiam R$3.92.000. Com base na cotação R$3.08.000. Uma queda de R$0.84.000 ou menos 21,4%. E elas começaram em 2023, valendo R$3.80.000. Fecharam em R$4.46.000, um ganho de R$0.66.000 ou 17,4% a mais. Vamos ver o gráfico aqui, então. Comecinho aqui em 2024, dia 2 de janeiro, lá nos R$4.32. Dei uma animadinha aqui, né? Máximas lá nos R$5.17.000 e passou a corrigir. Agora está aqui nos R$3.06.000 aí. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,3% de R$954.422 para R$932.424. O prejuízo aumentou aqui, 31,9%, de menos R$77.000 para menos R$102.000. Aqui no 3T23, a receita subiu 0,9% para R$940.408. E o prejuízo aqui reduziu 70% para menos R$30.235. Aqui no 4T23, a receita caiu 3,7% para R$905.686. E o prejuízo aumentou 298% para menos R$120.374. Aqui já observamos, no T24, uma possível recuperação aí. Porém, muito chão pela frente também, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.